Mas eu vou começar com a Ariane Cândido, né, que acompanha aí uma operação da polícia. A polícia prendeu o suspeito de estelionato. Nesse caso aí, envolve venda de veículos também. Muito bom dia pra você, Ariane Cândido. Bom dia, Oluares. Bom dia pra você de casa que tá assistindo o Balanço Geral. Oluares, esse golpe em específico que nós vamos falar, ele ocorreu no dia 25 de maio contra uma idosa que estava vendendo um carro e foi enganada por uma mulher. Essa mulher é quem fica, que é a mentora de todo esse crime. Ela sai cooptando, né, pessoas ali, talvez até usuários de drogas, aquele tipo de pessoa que já não tem mais nada a perder, sabe? E ela oferece aí um certo valor pra aquela pessoa engatar no crime junto com ela. E aí, essa mulher é a que está foragida e a gente vai entender melhor como que tá sendo essa operação, né? A busca da polícia atrás dessa golpista, dessa estelionatária e também como que ela convencia as vítimas a entregar o carro pra ela. E o que que ela fazia, né? Vamos conversar ao vivo com o Alexandre Neto Moreira, que é o delegado responsável por esta investigação. Bom dia, delegado. Primeiramente, como que funcionava esse golpe, né? O que que ela fazia ali juntamente com esses comparsas? Bom, primeiramente nós suspeitamos que existe uma associação criminosa e que eles praticam diversos golpes em diversas unidades da federação. Aqui em Goiânia, a vítima foi atraída até um shopping, onde há um cartório próximo, exatamente pra facilitar os trâmites de transferência do veículo. E um terceiro elemento ainda não identificado, ele efetuou o depósito de um cheque sem fundo. Então, quando a vítima consultou o seu saldo na sua conta corrente, constava lá o valor de R$ 35 mil, porém com a ressalva de que o saldo a liberar. Então, ainda não estava à disposição da vítima. E a estelionatária conseguiu convencer a vítima a deixá-la na posse do automóvel, sendo que a vítima ficaria na posse do documento de transferência do veículo. Então, ela imaginou que isso seria a segurança suficiente pra que o negócio transcorresse conforme o combinado. Porém, a estelionatária e o comparsa evadiram pra Lusiana, tão logo saíram da esfera de vigilância da vítima. E após isso, né, ela vendo que se tratava de um golpe ali, que ela não iria receber esse carro, ela procurou a polícia e como que foi essa investigação? Sim, inicialmente ela tentou desfazer o negócio, quando ela percebeu que o saldo não era liberado. E a estelionatária fez uma ameaça de que não devolveria o carro, que ela havia caído num golpe e ameaçou ela caso ela fizesse contato com a polícia. Porém, a vítima não se intimidou, nos procurou e a gente conseguiu rapidamente resolver elucidar o crime. Essa mulher, ela já tem um histórico de estelionato? Conta pra gente. Exatamente, ela já estava presa, ela ficou sete meses presa no estado de Minas Gerais, ela foi presa no estado de Goiás em 2019, foi presa em Minas no ano de 2021, e já está praticando golpes tanto no estado de Goiás, quanto no Distrito Federal, e agora ela está no estado de Santa Catarina, que a gente descobriu, e provavelmente praticando golpe naquela unidade da federação. E agora, ela já é considerada uma foragida, ela pode ser presa a qualquer momento? Sim, já existe um mandato de prisão preventiva expedido em desfavor dela, e ela já é considerada foragida. Delegado, a gente também quer orientar o telespectador, porque às vezes está ali na venda de um carro, ou de qualquer bem material, qual a orientação da polícia para que as pessoas não caiam em golpes como esse, por exemplo? A orientação que nós damos é que a transferência do bem em si, a entrega das chaves do veículo, ela só deve ser feita quando efetivamente o dinheiro estiver na conta da vítima. Então, não vender por cheque, ou nota promissória, ou qualquer outro título de crédito, a não ser que confie extremamente na pessoa com a qual está fazendo o negócio. Agora, se está fazendo o negócio com o terceiro desconhecido, só efetue a transferência do bem com o dinheiro efetivamente na conta. Obrigada pela sua participação, até porque, né, Oloares, o estelionatário tem toda aquela lábia, e ele não vai chegar ali se mostrando uma pessoa de não confiança. Obviamente, essa mulher tinha, além dessa lábia, uma aparência, uma boa aparência, chegava muito bem arrumada, que foi até o que o próprio delegado confirmou aqui pra gente, que ela chegava sempre muito bem arrumada, sempre oferecendo ali, né, uma certa credibilidade à pessoa e acabou aplicando esse golpe. É uma golpista, já de longas datas, é uma estelionatária, inclusive já foi até presa por conta disso, e agora encontra-se foragida. A polícia vai conseguir prender essa mulher, a gente torce por isso, né, e que ela pare de fazer esse tipo de coisa, porque o que realmente a gente não consegue confiar muito, né, Oloares, porque a lei é um pouco falha nessa questão do crime de estelionato. E a pessoa não, desculpa até falar assim, mas não toma vergonha na cara, como é que fica a situação? Fica fazendo golpe. A gente tem que realmente se prevenir desse tipo de crime. É, e aquilo que eu sempre falo aqui, Ariane, gente, pelo amor de Deus, vai comprar um carro? Procura um despachante? Vai comprar um imóvel? Procura um corretor? Porque duvido, dificilmente o estelionatário vai conseguir enganar o corretor, que sabe todos os detalhes, vai conseguir enganar o despachante. Você paga 200, 300 reais para um corretor, para um despachante, dependendo da situação ali, ele resolve para você, ao invés de você correr o risco de ser mais uma vítima desse tipo de golpe. Obrigado, Ariane Cândido, trazendo a informação.